Ok, vamos... Acho que estou falando com o assistente do Google, viu? Falei só ok e ela já... Opa! É comigo! Calma, calma o assistente. Coloca esse aqui. Aparentemente não estava em marcha não. Os botens estão em sua presença. Eu acho que mais pra frente terá mais facções em aumentar o mapa, tipo no segundo jogo? Então, o Warhammer, desde que ele foi anunciado no primeiro, ele já foi anunciado pra uma trilogia que no terceiro jogo seriam os três jogos combinados em uma campanha. Mas a campanha combinada que a gente conhece no segundo jogo, que é o Impérios Mortais, ela demorou um tempo pra lançar, é por isso que o jogo lançou na Steam, né? Então, ainda vai demorar alguns meses, provavelmente. Espero que não tanto. Mas vai lançar a campanha combinada do primeiro, do segundo e do terceiro jogo. Aí você vai poder jogar com as facções do primeiro, do segundo e do terceiro. Basicamente no mapa mondia, né? Então vai ter muita opção pra se jogar, né? Eu vou ficar forte, né? Eu vou ficar forte, né? Eu vou ficar forte, né? Seus amigos aqui estão... Não se perucken né? Eu! Daqui o que eu tinha pra atacar era isso! Sim! Tenho um acampamento de oglos aqui, mas eu acho que essa facção não tem mais nada. Só checar. Não, eles tem uma cidade lá na esquerda. Enfim, não vamos preocupar com eles agora porque não tem motivo. Vamos vir pra cá pra pegar essa última cidade desses os mais ofensivos. Podem ser os incineradores. Abun, o monstro! Summona-os! 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 Desculpa, senhor. Minha amagulha é destruída. Vamos vir desenvolver alguma coisa ainda. Porque eu acho que eles tão sem dinheiro, não é preciso. Fraquíssimo! Desculpa, eles devem ajudar eles a começar, pelo menos fazer um exército aí eu acho. Se eles estiverem funcionando devidamente. Eu também acho difícil. Senhor de sãs! Derrota acirrada. Derrota acirrada. Acho meio difícil de acreditar, mas eu realmente tô com um pouco a... Mas tô com bastante cavaleiro aqui também, né? Acho que nem preciso esperar, velho. Um monte de cavaleiro voador. Vou tentar lá. Mas eu espero. Se for mais ou menos assim já tá muito bom, velho. Tá, vamos ver aqui. Esses aqui são os cavaleiros do ocaso. Os cavaleiros do caos aí voadores. Bem bonitinhos eles, velho. Acho que eles vão fazer um baita estrago na muralha ali, se a gente conseguir botar eles. E agora eu consegui pegar essa belezinha aqui, que por algum motivo meu Cygor tá azul. Acho que é muita corrupção de Tzint. O boi ficou azul. Então, vamo lá. O boi da cara azul. Se eu atacasse por esse portão do meio, você teria uma visão maravilhosa, o Cygor pra acertar os cara. Hum... Agora eu não sei, hein? Mas aqui eu posso pegar um ponto também de cara já, né? Ah, vamo por aqui mesmo. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Grupo 3. Grupo 4. O Minotauro tá azul também. E olha lá, Minotauro de Tzint, mano. Até o machado ficou azul, que da hora, velho. Ficou legal, velho. Mesmo que não seja uma unidade customizada, ficou bem legal. E é totalmente possível, acho que o desminotauro ficar azul, ou qualquer uma esfera, né? Devido à corrupção de Tzint. Vocês, Grupo 5. Tzint. 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 Vamo com a Priory. Tzint. Corrupção. Vem, então. Vamo por aqui. Vamo por aqui. Para os verdes escuros! Faça cair! A siega... é a terra! O que foi isso? Vem para cá cavaleiros como se chegam os arqueiros ali. Eu preciso recuperar um pouco o escuro de vocês aí. Tem que parar aqui já, então entra aí. Cygor vem para cá. Minotauros se jogam em qualquer um aí. Eu vou pegar a artilha dele aqui. Por algum motivo eu estou conseguindo acertar aqui. Eu vou pegar a artilha! Eu vou pegar o meu... O que é isso? Eu vou pegar o meu... Ele vai pegar o meu... Ele vai pegar o meu... Ele vai pegar o meu... Não vai não que tem muito mais gente do que eu estava esperando Rapaz que eles já ficaram presos ali né Como era de se esperar Talvez eu passar para vocês né Capaz O que ele vai ser? O que ele vai dizer? Que tivesse? O que ele vai ver? Muito paquinhos podem ver E aí E aí E aí Dá um debuff nesse cara aqui É um componês mas Peligro existe Acho que eles vão sair vivo ainda Estão Você Teu Agora Está aqui Entendi Eu vou estender a foto aqui, ai é frio Eu vou ficar com a margem de romântica Vou derrubar um tanto aqui Vou abrir o jogo E vamos descer Vem com as armas Uma democracia A gente vai ter o jogo O mercado de descercam A gente vai ter o reconhecimento A gente vai ter o jogo Acho que não é o atalho da conta dessa galera aqui Daqui o Saiger vai ter uma posição para atirar maravilhosa Se der certo, vamos ver Ah, certinho, ó E aí, tudo acertou um cavaleiro E aí, fulgão Tá jogando pro último inimigo, caralho Vou pegar esse guerreiro de Jarl ali Ih, rapaz Por que você tem aí fora, amigo? Tem uma galera de cavalaria aqui É, né, que meu vinotoar apanhou ainda Tão uma senha de Jade aqui É, acho que eu vou ter que esperar ela Pra atacar a cidade aqui direto em Vale Arnão Do it once. Come then. Do it. At once. At once. Vem pra cá tentar salvar esses caras aqui e taca fogo em geral aqui na lateral. Aproveito que eles estão distraídos. Agora começa a estar em cima lá. Vem prazer. Vem prazer. Vem prazer. Vem prazer. Vem prazer. Vem prazer. A campanha está preparada! Você está aqui, se não era Terra 4, ele esquece. Você está aqui, se não era Terra 4, ele esquece. Mas o cavaleiro aqui realmente é muito bom, e isso tem que admitir. Os caras seguram uma briga por bastante. O que é isso? O que é isso? Pegue-se! Cabe-se! Tinha bastante gente nessa cidade aqui velho, dois mil contra setecentos e trinta Complicado, complicado Vou tentar pegar esse ponto aqui Complicado! Glorioso sangue! Trinta e trinta Trinta e trinta Trinta e trinta Transforma Trinta e trinta Trinta e trinta Trinta e trinta Trinta e trinta Descobre-se! Se eu estivesse voltando junto estava de boa, mas se parou aí fudeu. Os pedidos decretam! Veja a distração! Atenção! 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 O arqueiro me ajuda ali do outro lado. Vou tentar matar o passaralho. Deixar não. Ficaram nessa ponta, que eu não gostaria de perder meu Saga não. Eu tenho que juntar todos para bater nesse... Terra-Pota. O que é isso? O que é isso? Você é um dos que estão feio na gente Eles morreram Cada um matou mais de 100 Quem está lutando ainda? É só o famoso O famoso Terracota sentinela O que é isso? Imagina quando eu colocar o escavador no exército do Kairos Que está totalmente embufado Beleza Aqui eu vou ocupar Vou passar para alguém Sete aqui... Senhor de Deus... Coloque-me uma arma... Minhas sensações se abençoam! Isso é feita! O caos nos levou agora! Ele nos levou ao inferno da eternidade. Pelo menos pra mim, tem gente que adora o sofrimento, mas eu já não me divirto não. Cada um joga como gosta, né? Eu só ponho no muito difícil, mesmo quando libero os mods, porque aí eu tiro essas trapaças via mod pra liberar as conquistas lá de ganhar é muito difícil. É a mesma coisa que ganhar no normal, só que a máquina não trapaceia, basicamente. Mas essa campanha é difícil mesmo. Se você tá acompanhando o canal faz tempo já, você deve ter visto a campanha dos demônios do caos no final, a primeira desse jogo, que fala que a campanha é recomendada pra você começar. Aquela ali foi uma das mais difíceis que eu joguei. Tá sendo atacada de todos os lados. Não, não. A dos demônios do caos. É a primeira que eu joguei do Warhammer 3, depois do prólogo, obviamente. Morfismo Metalúrgico. O que causou o quê? As runas retorcidas que minam a sanidade ou assam profanamente a Morph onde elas estão gravadas? Só a Tzint sabe. Armadura mais 10 para as unidades de Cavaleiros do Caos de Tzint. Armadura mais 10 para as unidades de Cavaleiros do Caos de Val acontecer com as duas boletas. Espera aí, rapidão. Kairos, venha aqui! Isso será um rei. O rei é o rei. Só para não deixar ninguém em pé. Aí você vem pra cá. Passa para o Kairos. Vem pra cá, me dá um desço. Vem pra cá. O rei é o rei. Flickering fogo. Eu tenho coisas. Aliança da Ordem. É eu! Flickering fogo. Eu... Deixa eu ver pra quem eu consigo passar isso. Manda pra passar pra você. O que você representa. Tudo está bem. Muito bem. Muito bem. Sim, bom. É isso. Esses caras me amam agora. Só não estão com a cidade dos homensferos ali, por que não dá, mas... De resto, tudo é de vocês. É isso. Nós vimos a eternidade. Basicamente, toda a parte norte de Katai aqui... Tá na mão do Khaos, velho. Eu sei tudo. Eu sei tudo. O inferno requerá mais! Eu sei tudo. Eu sei tudo. todos os ventos assim para colar daqui achei que estava assim A CIDADE NO BRASIL Caraca, tem uma e-garota ali, às vezes do caos, viram? E-girl, tá e-girl, mas é a e-garota do caos, nunca pensei que o caos rebaixaria tanto Olha lá, e-girl, esfola almas, foda Belezinha, Kairos, 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 nessa província aqui, ela envolve a cidade de Xinguipô, você vai para a cidade de Xinguipô, Kairos E você, vai para as montanhas do vento de Jade Spread all the work, Kairos, bring them to me Não fiquem com mim, Kairos Não fiquem com mim, Kairos Muito bem, os caras não vieram pra cima da gente. Derrota corajosa. Realmente um exército bem tenso, velho. Falou, Leligidos, boa noite e bom descanso, velho. Falou pra presença. Aqui você é bem tenso, realmente. Embora eu consiga invocar bastante gente pra ajudar, né? Vamos tentar, eu acho que dá sim. Ok. Vamos separar vocês do mesmo grupo. Os horrorosos apanham outro grupo diferente. Os matadores eu acho que vai cair rapidinho pra projetos. Eu sou a armadura. Vamos invocar os nossos sorrures. Vamos ajudar na briga. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar um grande passaralho agora, para abençoar aqui. Caveira Flamejante aqui. Acho que vai acertar. Pelo menos um grupo acertou. Caralho de Finch, mudando formas. Aumenta a Zekar. Nossa, o cabelo está dando uma curva absurda. Nós somos muitos. O cabelo está dando uma curva absurda. O cabelo está dando uma curva absurda. A gente não vai acertar. A gente não vai acertar. O cabelo está dando uma curva absurda. O esquema chama. Agora é KFC. Foi engraçado. Obviamente a minha linha de frente não tem nem chance contra eles, tá salvando os projetos. Apenas a minha iridescência! Nós somos o Compto! Confedem-me! Nossa, gente, calma, só é apenas um, velho. Acredito! Aqui! Boa noite! Fala pela presença! Boa noite! Boa noite! Brutus! 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 Teste de novo! Ainda tem um Fernandes que consegue tirar da gente aqui atrás! Obrigado. Obrigado. Vou até perseguir agora essa Inca. Agora todo mundo vai ter visão para acertar, atira. Boa. Como é que estamos aqui? Quebra-ferros. Quebra-ferros ou não quebra-ferros, simplesmente. Baixinha duro de bater. Quebra-ferros ou não? Quebra-ferros ou não quebra-ferros ou não? Quer que era capazes do exército sumir porque eles estão colados na minha cidade. Todos mas podemos ver. Tchau.